Agora o trabalho que a gente chama de clássico, seria o mesmo princípio do trabalho da chamadinha. Remessei, aí em vez de você fazer um trabalho tão curto, você vai fazer um trabalho um pouquinho mais longo, você vai deslocar um pouquinho mais, e aí você pode seguir um toque e duas aradas, um toque e uma arada, um toque e três aradas, ou direto trabalhando, ela vem zarando. Se você, dependendo da isca, se você der um toque mais forte e vir ritmado, ela vem na sua superfície assim. Viu de novo? Viram como a remessa abençada fazia? Olha, estou na sua superfície. Agora eu levantei. Olha, sob superfície, eu nem vi a isca na cima da água quase. É como se fosse um trabalho de zara um pouquinho mais rápido.